A gente tava numa boa Até que você me contou Que já tinha outra pessoa Ocupando o carro de amor Meu mundo caiu Você me iludiu De tanto que mentiu Até meu sorriso sumiu Você não sabe o peso de um coração que partiu Sumi, sumi, sumi Se você não me assumir Saudade consome Se você não tá aqui Só sabe se come Quando quer se divertir Sumi, sumi É melhor A gente tava numa boa Até que você perguntou Se eu já tinha outra pessoa Ocupando o cargo de amor Você me confundiu Falei que se iludiu Falei você não viu Que porra você descobriu Se eu não te escondi O que eu vou fazer? E mais uma vez Lá vem você Consome, sumi, sumi Se você não me assumir Saudade consome Se você não tá aqui Sei ser muito homem Não só pra me divertir Sumi, sumi É melhor Você sumir Sumi, sumi, sumi Se você não me assumir Saudade consome Se você não tá aqui Sei ser muito homem Não só pra me divertir Sumi, sumi É melhor Sumi